Não seria um exagero dizer que a história é um campo do conhecimento acostumado com crises. Aliás, não seria errado dizer que toda transformação substancial nos fundamentos ou protocolos disciplinares da historiografia foram precedidos por algum tipo de anúncio de crise, como, por exemplo, a crise do historicismo ou a crise dos paradigmas na década de 1980. De crise em crise, interna ou externa ao campo disciplinar, a historiografia, assim como alguns de seus fundamentos mais basilares, continua sendo um modo privilegiado de relação com o passado. Qual é exatamente a relação entre momentos de crise e a possibilidade de transformações nos nossos modos de se relacionar com o passado? Na tentativa de responder essa e outras questões, o Laboratório de Estudos de Teoria da História e História da Historiografia e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, o Nietzsche, em parceria com o portal HH Magazine, apresentam essa série, cujo objetivo é reunir especialistas da área, do Brasil e do exterior, para tratar de aspectos específicos relacionados à atual pandemia a partir do ponto de vista próprio da teoria e história da historiografia. Hoje, o professor Marcelo Durão entrevista o professor João O'Hara sobre a relação entre crise e historiografia. Bem, obrigado ao professor João O'Hara por ter aceitado participar de mais um episódio da nossa série, Cris Historicidade, é o João O'Hara, que é professor de Teoria da História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha primeira pergunta, professor, se dá relacionando tanto o seu interesse de pesquisa atual, quanto a conjuntura atual vivida pelo mundo e pelo Brasil. A gente teve, no último dia 17 de agosto, precisamente, a aprovação no Congresso Brasileiro, na verdade, a derrubada no veto, no veto presidencial no Congresso Brasileiro, que permitiu a regulamentação da profissão do historiador no país. Além de ter ocorrido, em meio a uma crise sanitária sem precedentes, essa importante conquista se deu diante de uma das maiores crises, de uns momentos mais críticos para a democracia do país, desde o advento da nossa nova república. Dito isso, você acredita que é possível relacionar a crise vivida pela democracia brasileira atualmente a uma maior demanda pelo trabalho dos historiadores profissionais no país? E, considerando a história recente da nossa historiografia, e sendo esse um dos seus temas de pesquisa, qual seria o papel dos historiadores brasileiros diante desse tipo de crise? Bom, Marcelo, primeiro, muito obrigado, agradecer o convite para participar aqui da série, eu já venho acompanhando, é um prazer enorme estar aqui, entre pessoas queridas. Sobre a pergunta, eu tenho algumas, tenho mais dúvidas do que propriamente respostas, né, a respeito disso. Eu imagino que esse período de crise traz para a gente uma maior, certamente, uma maior demanda de passado, a gente encontra recorrentemente essa demanda de passado, mas eu tenho as minhas dúvidas sobre se ela vai repercutir em uma demanda de historiadores. Então, como a gente, na área, já discute há muito tempo, a história é uma maneira que surge na Europa, ou se consolida na Europa, de dar sentido, de entender o passado, enfim. Ela representa, portanto, o estabelecimento de um tipo de relação que é nossa, do presente com o passado. Esse período pelo qual a gente vem passando, me parece que, me parece produzir, então, uma demanda enorme por uma relação com o passado que nem sempre está perfeitamente ou bem alinhada com aquilo que a gente estabelece enquanto as relações próprias da historiografia, A gente costuma dizer que uma das funções da historiografia é a de prover conhecimento seguro sobre o passado, por exemplo, e eu não tenho certeza a respeito de em que medida as relações que a gente gostaria de estabelecer com o passado, ou que essa crise nos provoca a estabelecer com o passado, passam necessariamente pela historiografia. É claro que, dada a nossa configuração social vigente, é muito difícil que uma conversa sobre o passado passe simplesmente ao largo dos historiadores. Então, claro que, eventualmente, nós seremos convocados a participar da arena pública. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso apresenta mais desafios para a nossa forma de pensar o passado enquanto historiadores do que uma demanda social pelo tipo de relação com o passado que a gente foi treinado para estabelecer. Então, nesse sentido, a gente consegue observar uma proliferação dos discursos normativos do que seria, então, o papel do historiador nessa crise, ou do que seria o papel do historiador na sociedade contemporânea. Acho que agora, no dia 19, que teve o Dia do Historiador, todo mundo se deparou com uma série de imagens nas redes sociais, trazendo frases famosas, então, de um Heródoto, de um Mark Bloch, de um Hobsbawm, dizendo que o historiador isso, que o historiador aquilo. E eu encaro essa multiplicação de discursos normativos mais como um sinal da nossa desorientação do que como um sinal de afirmação de alguma identidade. O que me parece com essa proliferação dos discursos normativos do que significa ser historiador, de qual é o papel do historiador nesse contexto, é de que, na verdade, a gente não sabe para quê, a gente não sabe qual é o papel. Não que, em algum período da nossa trajetória profissional tenha havido uma forma de ser historiador que tenha sido completamente hegemônica, que nunca tenha havido disputamento. Pelo contrário, os trabalhos de história da historiografia excelentes que vêm sendo desenvolvidos aqui no Brasil, vêm demonstrando, não só sobre a historiografia brasileira, mas também sobre a historiografia internacional, que essa figura é sempre uma figura em disputa, e isso envolve, inclusive, quais papéis sociais essa figura deve exercer. Mas que, assim como acontece com outras figuras no nosso meio social, o historiador, hoje em dia, não sabe muito bem como que aquilo que ele aprendeu a fazer se encaixa ou que tipo de função esse conhecimento tem no tecido social. E aí a gente tem, pelo menos no meu entender, a gente tem essa proliferação de discursos normativos que visam, então, tentar ordenar aquilo que nós, enquanto atores sociais, enxergamos como um caos. Então, por isso, aí retomar certos topói antigos, né, de falar de um heródoto, né, de que nós temos que salvar os grandes acontecimentos do esquecimento, que, evidentemente, vai se repaginando, né, com roupagens mais palatáveis para o nosso gosto contemporâneo. Então, pensar, uma das figurinhas que eu me lembro, assim, de cabeça é do Peter Burke, dizendo que cabe ao historiador lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, né. Enfim, a gente vai atualizando certas formulações discursivas e tentando se apegar nisso para ver se a gente descobre para que, afinal de contas, a gente está atuando. Desde o entalhamento da Pedra de Palermo, a arte da história tem sofrido uma crise atrás da outra em seu longo périplo da verdade. Isso é bastante compreensível, uma vez que, ainda que nós, historiadores, procuremos a verdade, a verdade nunca poderá ser totalmente nossa. É um sentimento tentador que todos nós partilhamos quando nos aproximamos de nossa deusa. Dessa vez, pensamos, se formos assíduos e habilidosos o suficiente, poderemos talvez contemplar sua face e regressar em grande glória, nos vangloriando de nosso terrível ato. E muitas vezes fingimos para nós mesmos, um tanto quanto pateticamente, que realmente a vimos e a possuímos. Mas, no final, ninguém acredita em nós. Escolas e sistemas históricos vêm e vão e a verdade ainda não é nossa. Por isso existe uma crise perene, quando os homens carregam em seus corações um imperativo que os impele a falar a verdade, e quando constantemente desapontam-se, mais cedo ou mais tarde, antes que admitam as limitações incontornáveis, culparão uma falha no método. Assim, revolvemos-nos num turbilhão de epistemologia e metodologia, construindo e derrubando sistemas, defendendo, atacando, descartando e renovando. Por que razão, portanto, devemos ser particularmente atentos a qualquer crise específica na nossa profissão? Perfeito, professor. Ainda nessa toada, tratando da temática da crise contemporânea, a gente vê com frequência que situações de crise envolvem a necessidade de a gente rever algumas visões sobre o passado e sobre o futuro, de maneira a buscar explicações para o estado crítico de coisas no presente e também para vislumbrar eventuais saídas para essa situação crítica. Porém, essa prática de revisar o conhecimento histórico adquirido envolve também o risco de promover a falsificação ou mesmo a negação do passado, como são os muitos negacionismos que a gente tem visto no debate público. Um tempo que, aliás, a gente já discutiu no episódio com a professora Lorena Lopes. Na sua visão, seria possível pensar que situações de crise tornam determinadas, entre aspas, virtudes epistêmicas mais importantes, necessárias ou urgentes que outras, considerando especificamente a produção do conhecimento histórico? Bom, acho que com certeza cada contexto de disputa vai acabar pressionando, de uma certa maneira, pela proeminência ou pelo desaparecimento de certas características dessa figura do historiador. Acho que é importante lembrar que quando a gente mobiliza esse repertório, que conceitualmente a gente poderia definir como virtudes e vícios epistêmicos, são essas características do sujeito que a gente considera conducivas ou impeditivas à obtenção do conhecimento, que, então, essas virtudes, elas raramente ou nunca são de aceitação plena por todos os historiadores. Se a gente pensar mesmo dentro de um universo bastante contido, como, por exemplo, a historiografia do século XIX alemã, como os artigos do professor Hermann Paul vem demonstrando, mesmo dentro disso que os manuais de historiografia costumam considerar como uma escola, uma escola historiográfica, algo que forma uma escola historiográfica e que, portanto, quando a gente coloca, então, sob esse rótulo de escola, a gente começa a presumir uma certa coesão, uma certa unidade, uma certa harmonia de concepções de história entre vários sujeitos, mesmo dentro desse universo que seria homogêneo, a gente encontra disputas importantes em torno de certas virtudes, certas características, principalmente do ordenamento, por assim dizer, dessas virtudes, ou seja, o que é mais importante, ser preciso ou ser objetivo? Então, considerando precisão e objetividade como coisas diferentes. Existe, certamente, uma mudança no ordenamento, na hierarquização, essa palavra que eu estava procurando, na hierarquização das virtudes epistêmicas que se coloca na arena pública sempre que existe um momento, um momento de crise, um momento em que os historiadores são chamados a declarar suas cores na imagem que o François Ferré usa lá em Pensando a Revolução Francesa. No nosso contexto contemporâneo brasileiro, por exemplo, a gente tem esse chamado à participação dos historiadores na arena pública. Essa participação na arena pública está ligada a diversos conjuntos de virtudes e vícios epistêmicos que diferentes propostas vão hierarquizar de maneiras diferentes. Um dos tabus perenes da historiografia e que parece retornar com força é a questão do engajamento. Pode o historiador se engajar? Pode o historiador declarar suas cores políticas? Ou então deve o historiador assumir uma figura austera, uma figura de imparcialidade ou de neutralidade. São algumas figuras que também em si mesmas têm as suas diferentes tonalidades. Então trabalhos como o da Lorraine Deston mostram também. Acho que a troca mais exemplar para a gente pensar isso foi de um texto escrito por um colega meu da UFRJ, Paulo Pachá, junto com o Tiago Krause, da Unirio, que provocou uma resposta por parte do professor Edward Cyrul Lynch, que girava em torno justamente de uma divergência entre concepções de história e de historiador que tinham hierarquias de valores ou mesmo divergências de valores entre si. Então daí ele vai fazer referência, ele vai fazer a defesa do que ele entende como uma historiografia compreensiva em contraposição ao que ele chama de historiografia pragmática. E aqui a gente poderia ficar discutindo a adequação desse tipo de raciocínio, mas o que me parece ficar evidente é justamente que esses momentos de crise simplesmente tornam explícitas ou acirram essas disputas de hierarquização de virtudes, qual virtude vem antes da outra, se eu tiver que escolher entre duas qual que eu priorizo, que em larga medida acontecem a todo momento, no percurso normal do pensamento histórico. Essa foi a parte 1 do sétimo episódio da série Crise e Historicidade. A primeira temporada da nossa série está chegando ao fim. Pedimos que não deixem de clicar no gostei ali embaixo, curtir as páginas do Letiz, Nietzsche e HH Magazine nas redes sociais e ajudar a gente na divulgação. Os links que vocês precisam, como sempre, estarão todos na descrição desse vídeo. Lá também você encontra links para os projetos em andamento e produção recente do professor João O'Hara. Na próxima semana, no mesmo horário de sempre, tem parte 2. Fiquem atentos. Até logo!